E aí gente, tudo bem? Bom, primeiro vídeo do ano aqui no canal, comecei num lugar um pouquinho diferente, espero que não tenha muito barulho. Enfim, sejam muito bem-vindos aqui esse ano, espero que a gente consiga produzir muito vídeo, muita coisa legal. E hoje, no primeiro vídeo do ano, eu vou trazer várias ideias e alguns DIYs com suculenta, que é uma planta que eu amo muito e que tem bastante aqui espalhada pelo jardinzinho. Então a gente vai ver algumas ideias de lugares para plantar as suculentas e a gente vai fazer também alguns DIYs aí no final do vídeo, ok? Então eu espero que vocês gostem das ideias e vamos lá para o vídeo. A primeira ideia que eu separei para vocês é esse joguinho de vaso aqui, que é um vaso grande, um médio e um pequeno. A pessoa colocou um em cima do outro e plantou as suculentas em volta, ficou tipo uma cascata. Ficou muito lindo, é uma ideia bem legal para você colocar no meio do jardim. Fica lindo demais. Outra ideia muito linda também, um vaso de barro redondo. Aí a pessoa pegou um vasinho normal, colocou ele deitado no meio e colocou tipo as suculentas assim em volta. Ficou muito legal, bem criativo. Tem aqui uma ideia também bem parecida, dessa vez com duas cores de pedrinha assim para dar esse detalhe também que ficou bem lindo. Essa ideia de fazer no porta-retrato também eu acho maravilhoso. Você pode pegar uma moldura qualquer e fazer uma caixinha atrás com a ripinha de madeira. Tem um vídeo que eu fiz aqui no canal, que eu vou deixar o link para você estar passando aí na tela agora, que eu fiz esse mesmo modelo, só que eu fiz com suculenta artificial que eu comprei em lojinha. Mas você pode fazer com a suculenta de verdade mesmo, fazer o mesmo processo, colocar uma telinha de verdade aqui. No vídeo eu fiz com lã porque era flor de mentira, mas se você for fazer com a suculenta de verdade, coloca uma telinha de plástico ou uma telinha de ferro mesmo para segurar elas ali. Olha só, essa outra ideia na moldura também, que coisa mais linda. Fica muito legal para decorar aí em qualquer cantinho da sua casa. Essa ideia aqui eu achei muito legal para você colocar como decoração assim no centro de mesinha, até para lembrancinhas de festa, porque essas suculentas assim, essas que são as suculentas baby, costuma ser R$1,00, R$1,50. Então aí sai bem baratinho, você compra esse tecido de juta na loja de armarinho, na loja de tecido e depois coloca em volta. Fica uma decoração bem linda aí para você dar de lembrancinha, tanto lembrancinha de casamento quanto de festinha de aniversário. Fica lindo demais, é uma plantinha que todo mundo gosta. Olha só essa ideia de lembrancinha também, bem bonitinha. E colocou com aqueles mini prendedores, ficou lindo demais. Outra ideia linda para plantar suculenta são em terrários. Você pode comprar essas bolas de vidros nessas lojinhas de R$1,99, que costumam ser bem baratinhas, porque tem que tomar cuidado que é um vidro mais fininho. Mas fica lindo aí para você fazer na decoração. Você coloca pedrinha, uma camada de pedrinha, depois coloca a terra e planta suculenta. Se vocês quiserem, no próximo vídeo, se vocês gostarem desse, eu posso estar mostrando para vocês como eu cuido das minhas suculentas, porque elas são um pouco chatas para sobreviver. Até eu não gosto de deixar muito dentro de casa, porque elas são bem frágeis. Eu gosto mais de cuidar delas assim, ao ar livre, que eu gosto bastante. Olha só, mais uma ideia aqui no terrário, com várias espécies de suculentas. Eu achei lindo demais. Uma ideia linda para fazer em gaiolas também. Essas gaiolas, assim, não costumam ser muito baratinhas, porque são gaiolas decorativas, tipo, em média R$50, R$60. Depende do tamanho da gaiola, tá? Tem até de R$30, assim, umas menores. Assim, se você quiser investir numa decoração mais linda, eu acho que vale super a pena, porque as suculentas são baratinhas. Às vezes você pode já ter a suculenta, compra a gaiola, coloca a terra ali no fundo, enche de suculenta e pendura, assim, numa árvore. Vai ficar muito lindo. Principalmente se você tiver aquelas suculentas, assim, que caem. Eu tenho uma ali. No final do vídeo eu vou mostrar para vocês as minhas suculentas, que eu tenho aqui, algumas espécies. Essa ideia na caixinha eu achei muito legal, até para você fazer para dar de presente. No final do vídeo eu vou tentar reproduzir essa ideia aqui com as cipinhas de madeira. Então fique aí até o finalzinho do vídeo para a gente ver se a gente consegue reproduzir. Eu não tenho essas espécies aqui, mas eu tenho umas bem parecidas. Então vamos ver o que vai sair daqui. Outra ideia que eu acho incrível para fazer no jardim é essa aqui. A pessoa pegou um vaso e colocou como se ele tivesse deitado e as suculentas, assim, saindo de dentro dele, fazendo, tipo, um caminho, como se tivesse uma cascata de suculenta. É muito linda essa ideia. Eu quero fazer em breve aqui e eu vou mostrar para vocês. Olha que coisa mais linda esse quadro aqui, gente. Muito criativo, né? Um quadro, assim, que seria mais difícil de fazer. Mas a pessoa colocou uma moldura no fundo, depois colocou uma chaleira ali, derramando suculentas, colocou mais um quadrinho saindo para fora e uma xícara. Ali vocês estão vendo? É, tipo, ficou incrível demais essa ideia. Essa aqui também eu achei bem legal. A pessoa fez, tipo, um nicho de madeira. Depois fez essa divisão ali no meio. Vocês estão vendo? Encheu de suculenta e colocou um vasinho ali no outro pedacinho que sobrou. Muito criativa e muito linda aí para decorar um cantinho da sua casa. Essas ideias no tronco também para fazer no jardim. Fica muito linda também. É bem fácil. Apenas um tronco, você pode mandar fazer um buraco maior ali no meio ou você mesmo fazer, encher de terra e plantar suculentos. Essa ideia aqui eu achei incrível, só que você precisa, tipo, de muitas e muitas suculentas. Mas eu falei, não, eu preciso mostrar. A pessoa fez como se fosse um lagarto, uma largatixa gigante, eu não sei, feita de suculentas. E, tipo, não é difícil de fazer, só que, como eu disse, você precisa de muitas e muitas suculentas. Só que, gente, olha que coisa mais linda isso para você fazer no meio do seu jardim. Um lagarto, uma largatixa, eu não sei o que é isso. Ficou incrível demais essa ideia. E, sério, eu preciso fazer isso. Eu quero fazer isso. Eu quero um lagarto agora no meu jardim de suculentas. Mais uma ideia linda, que a pessoa pegou, tipo, uma fonte, sabe essas fontes de jardim que você encontra em floriculturas? Então, e a pessoa pegou, encheu de terra e colocou suculentas em todos os andares ali da fonte. Ficou simplesmente incrível. Muito mais lindo do que a própria fonte, mesmo saindo água. Ficou muito criativa, eu adorei a ideia. Uma ideia linda e super barata para você plantar suculentas são em blocos de concreto. Esses blocos costumam ser, em média, dois, três. Depende aí do lugar que você mora, reais, tá? É bem baratinho. E depois você pode fazer assim, num canto, numa quininha, assim, do muro. Colocar um em cima do outro, como vocês estão vendo. Encher de terra e plantar as suculentas. Eu vou gravar mais um vídeo com ideias de bloco de concreto. Só que aí eu vou comprar os blocos e vou mostrar as ideias, várias coisas que dá para fazer. Então fique ligadinho que logo, logo sai aqui no canal várias ideias aqui utilizando os blocos de concreto. Uma ideia linda para quem ama os pallets. Olha só. A pessoa tirou ali algumas madeirinhas do pallet e completou ali na parte de cima, né? Que eles têm uns vãozinhos para fazer essa maneira aí que vocês estão vendo e plantar as suculentas. Fica bem criativo para você tanto colocar encostado na parede quanto para você colocar pendurado na parede. Eu adorei a ideia. Essa ideia aqui de vasinho de suculenta está feito com conchinhas do mar. Muito lindo, bem criativo e bem fácil também. Você pode pegar um vasinho de barro qualquer e colando várias conchinhas em volta depois plantar as suculentas. Olha só que lindo que fica. Outra ideia linda para o jardim dessa vez utilizando uma cadeira velha. Olha só que legal que ficou. A pessoa pegou uma cadeira ali que não usava mais fez um fundo, né? Encheu de suculentas. Olha que legal que fica para você colocar aí num cantinho do seu jardim. Essa ideia aqui para plantar dentro das letras as caixinhas de madeira feita em formato de letras. É bem legal. Tipo, a letra O, a letra A, a letra B são letras mais difíceis de fazer. Mas que nem aqui a letra E, a letra L que são letras bem fáceis. Vocês vão conseguir ter uma noção na hora que eu fizer a caixinha que eu vou fazer no final desse vídeo. É bem facinho. É só você cortar os pedacinhos de ripa aí do tamanho que você preferir para fazer essas letras mais fáceis. Mas se a inicial do seu nome começar com uma letra L, E e fica bem fácil aí para você fazer. Mais uma ideia linda para plantar suculentas são enregadores. Olha que legal essa aqui. A pessoa colocou várias espécies e eu sou apaixonado por essa que cai assim, que parece um cabelo muito maravilhosa. Fica lindo também para decorar o jardim. Olha só, outra ideia no tronco. Dessa vez um tronco maior, um retorcido. Eu tenho um tronco bem parecido ali. Depois eu vou mostrar para vocês e vou até plantar umas suculentas nele também. Essa ideia de plantar no tênis eu achei simplesmente genial. Eu vou ver se eu tenho um tênis velho ali. Eu acredito que eu tenho. E ficou muito legal assim para você colocar no jardim. Eu achei criativo demais e conforme vai ficando velho o tênis vai ficando com musgo. Sério, eu achei genial essa ideia. Uma ideia que fica lindo para você decorar a sala, banheiro são as suculentas plantadas nesses vazinhos aqui. Você pode fazer uma camada de pedrinha, uma camada de terra, plantar a suculenta e mais uma camada de pedrinha. Olha só que legal que fica para decorar. Outra ideia linda para o jardim, você pode até pegar um carrinho velho, um caminhãozinho velho que o seu filho não usa mais, pintar com tinta spray, encher a caçambinha de terra e plantar cactos e suculentas e espalhar assim pelo jardim. Olha que bacana que fica. Agora eu vou mostrar para vocês algumas espécies de suculentas que eu tenho por aqui e depois eu vou fazer alguns DIYs com elas. e depois eu vou mostrar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.